Aqui no município de Rolim de Moura, amanhã, quarta-feira, dia 31, acontece mais uma etapa da campanha de vacina contra a Covid-19. A gente vai conversar agora com a Janaína Travassos, que é do setor de epidemiologia aqui do município, que vai explicar um pouco mais sobre essa campanha amanhã. Nós estaremos vacinando amanhã em todas as unidades básicas de saúde os idosos de 70 e 71 anos. E se por um acaso algum idoso das outras faixas etárias ainda não vacinou, eu falo de 72 anos acima, pode procurar amanhã as unidades que estarão sendo vacinados. Amanhã acontece no horário normal, como os demais dias? Exatamente. As unidades que funcionarão de 8 a meio-dia serão Albert, Centro-Norte e Planalto. Os demais funcionarão de 8 até as 16 com intervalo para almoço. A nossa vacinação tem sido muito elogiada em relação ao respeito que nós estamos tendo para o nosso público e será da forma drive-thru como as unidades estão sendo feitas. Eu quero agradecer o empenho de todos os funcionários da atenção básica que estão nos ajudando e também da epidemiologia que tem dado esse suporte para que a vacinação seja um sucesso aqui em Rolim de Moura.